Senhor, todas as tropas estão reunidas. Que ótimo, porque comece a construir o portal, porque aqui quatro ou cinco meses, como se chama na terra, a gente vai invadir ela. Ok, senhor, vou mandar construir o portal. Então, comece logo, porque a gente vai invadir a terra. Bem, a sua ajuda, bem que poderia ajudar, né? Calma, o Homem-Trix não tá funcionando. Vai, vai. Isso. Bom, acho que esse aí vai servir. Cosma! Bem, só tô chegando. Toma essa, seu robô idiota. Toma. Ô, Cuen, afasta um pouquinho e você também, Kevin. Toma essa. Caramba. É muito forte esse robô. Tá, já sei. Eu vou usar meu modo especial nele. 3, 2, 1 e lá vai. Ai, mano, eu voltei pra casa, mano. Calma aí. Eu voltei pra casa, eu dormi. Mano, eu entrei sem que meus pais descobriram que eu cheguei, mano. Aquele alien de ontem que eu usei, é muito bom, mano. Ninguém consegue me derrotar com aquele alien. Eu sei qual o negócio na cabeça ali, né? Bom, mas eu vou chamar ele de Gosma, né? Como eu falei, né? Quando eu me transformei nele, hein? Tá. Peraí. Tô me ligando aqui. Alô, Kevin? O Ben, ó. Depois você pode passar aqui na minha oficina? Claro, eu posso. É porque o robô que a gente derrotou lá, me deixou cair a mão dele. A mão dele? Sim. Mas eu levei dentro do carro, pra ir em segurança, pra que ninguém pegasse. Porque vai que isso... Coisa a cabeça deles. Tá, já tô indo aí. A mão do robô? Nossa, eu quero ver. Nossa, velho. Mas... A oficina do Kevin ficar uns... Quatro quarteirões daqui. Caraca, velho. Essa aqui é uma casa? Parece que... Não, é uma loja, mano. Tá toda empoeirada. Mas eu acho que... Tem gente trabalhando ali, acho que vai limpar, né? Tá legal, mas... Depois de ver a mão, eu vou ver... Eu vou ver... Ou vou ver, não. Eu vou... Comprar sorvete. Não sei o sorvete, mano. Eu vou pedir pra Kevin ir pra... Pro... Pro Kevin e pra Gwen... Irem juntos comigo, né? Porque eu também vou comprar pra eles. Tá legal, né? O... O sorvete abre de... Quatro horas, né? Bom, acho que eu devo estar uns dois... Uns três quarteirões da... Da oficina. Tá legal. Mano, mas... Tem muito álcool em que eu... Em que eu tenho que virar ainda. Oita, caramba. Tá legal, Kevin. Cadê a luva que você falou? Tá aí. No chão. Caraca! É uma luva de verdade. Da Keyrobot? Sim. Da Keyrobot. Mas só que... Essa luva... A gente vai ter que destruí-la. Em algum canto. Porque... Eu descobri que... Essa luva... Ela pode... Interagir a pessoa. E pode... Vamos ver se é que é a cabeça dela. Ah... Tá caramba. Então vamos destruir, né? Mas primeiro... Vamos pro sorvete, né? É... Vamos... Bom... Vamos... Ligar pra Gwen, né? E buscar ela lá na casa dela. Vamos, vamos. Vamos pro avés... Vamos pro avés.